Olha só, os meninos aqui também trazendo a homenageada na Flict desse ano, que é a Charlene Serra. É a autora dos livros que vão ser trabalhados nas escolas para a Flict desse ano. Olha aí. Aqui algumas obras de Charlene Serra. Olha aí. Interagindo com o Lucas, é uma das obras Aprendendo com o Biel, também com a Ritinha ali do lado. Então, são obras da Charlene Serra. Beleza. Aí é um atendimento educacional especializado. E as crianças trazendo vários temas do desfile aqui, alusivo a 7 de setembro. No povoado e o cabeceiro de São Pedro. Ao desfile do polo, o cabeceiro de São Pedro. Olha aí, os meninos trazendo aqui, velho. Lá para o Brasil, Brasil. E os meninos do esporte. Aqui também retratando o seu destino médio Tales Ribeiro, que é o anexo. O anexo continua com a mensagem da inclusão, do respeito às diferenças, trazendo personalidades históricas da história do Brasil. Para finalizar, uma aula com os profissionais da escola. Valeu, prefeito. Inclusão social, direito de todos, o decreto da sociedade, educação inclusiva, ensinar e respeitar as diferenças. Esse foi, aliás, eu passando a nossa frente, finalizando este pilotão, o desfile da Unidade Integrada Municipal João Santino Torres, com o anexo da escola Tales Ribeiro Gonçalves. Senhoras e senhores, e finalizando o desfile, profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia. Já é um ritual de praxe ao término de cada desfile cívico. Em demonstração de participação, de respeito, de apreço, de agradecimento a todos os gestores, coordenadores, professores, alunos e pais de alunos. Prefeito Fábio Gentil, vereador Emanuelzinho, secretária Ana Célia Damasceno, amigo Edivaldo Marginho, Luiz Fernando, Fernando Ferraz, Caxias Trevi e toda a equipe.